Os moradores de Ouro Preto estão preocupados com o fornecimento de água na cidade. Muitos reclamam da qualidade. Outros questionam se futuramente o serviço de abastecimento será cobrado da população. Nunca se falou tanto sobre água em Ouro Preto como atualmente. Hidrometração, cobrança pelo serviço, concessão, esses são apenas alguns dos temas envolvendo o assunto que tem sido discutidos. Ao mesmo tempo, moradores denunciam a situação precária de alguns reservatórios da cidade. Situação muito precária. Como vocês podem ver, lá na tampa da caixa d'água. Onde chove aqui, o escoamento da água é todo para dentro da caixa d'água. Nós estamos tomando água suja. Aqui é uma quadra de esportes, os meninos brincam. Pode ser até alguma necessidade fisiológica. Quando chove, escorre para dentro da caixa d'água. Nós temos naquele paredão azul lá, um nictório ambulante de jovens que ficam aqui na quadra. Quando chove, a água pega o escoamento da escada, desce aqui, cai dentro da caixa d'água. Não teve nenhum isolamento para colocar a tampa lá. Em outros bairros, também existem caixas d'água construídas abaixo de quadras de esportes, mal conservadas e com tampas móveis, que colocam em risco a vida de crianças e que deixam a água reservada vulnerável à contaminação. No bairro Piedade, a situação é ainda pior, pois a laje da quadra está afundando e tem lixo acumulado na superfície. Olha, nossos problemas aqui são vários, né? Quanto à água. Nós não temos uma água verdadeiramente tratada. Como vocês podem ver aqui ao fundo, né? Nossa caixa está em péssimas condições, em péssimas condições. Quando chove, acumula ali uma lâmina d'água de mais ou menos uns 30 centímetros na parte do fundo da quadra ali. Então, acumula muita água suja, como se fosse, está cheio de lixo ali. Constantemente a gente tem tirado o lixo, mas os vândalos, as pessoas jogam. E aquela água fica ali, uma água suja, uma água podre, acumulando, inclusive, servindo de foco de mosquito da dengue. E essa água que acumula em cima ali, essa água suja, ela entra para dentro do reservatório nosso. E nós estamos, a nossa população, está consumindo essa água aí. No bairro São Cristóvão, a situação é a mesma. E o teto do reservatório corre risco de desmoronar. Olha, aquela caixa d'água, ela está em péssimas, por milagre de Deus. Porque está a situação lamentável. O telhado todo estragado, todo podre. Em alguns locais nem existe telhado, mas está todo rompido. E está completamente sujo. As paredes todas detonadas. Enfim, o estado é complicado. A gente imagina que a qualidade dessa água, dessa reservatória, não seja boa, até dadas as condições de conservação. E também porque na parte alta do bairro, na Padre Rolim, existem muitas residências e a nascente dessa caixa d'água é logo debaixo disso. E tem várias residências que não têm esgoto. Joga esgoto naqueles buracos de mina, que pode contaminar a água. Em muitos pontos de Ouro Preto, os problemas encontrados são os mesmos. A falta de água e a precariedade dos reservatórios. Entretanto, Prefeitura e Semai alegam que sem recursos, fica difícil manter uma boa gestão do sistema. E por isso, a cobrança pelo serviço poderia ser uma solução. O que a gente precisa, na verdade, é investimento. Dinheiro para fazer grandes investimentos nessa cidade. Se a gente continuar com a receita que nós temos hoje, nós não vamos fazer investimentos. Então, é bom sim que a comunidade perceba a necessidade de reparo, não só de caixa d'água, como de tubulações, de bombeamentos, de estação de tratamento. Porque assim, com essa consciência de que precisamos investir nessas áreas, aí consiga entender um pouco melhor a cobrança de uma TBO, por exemplo. que hoje, infelizmente, o recurso proveniente da TBO não custeia metade da nossa despesa com energia elétrica. Então, se a gente não encarar esse fato como realidade, nós vamos ter alguns problemas ao longo dos anos. Alguns hidrômetros já foram instalados em prédios públicos do município. E o Semai alega que eles têm o objetivo de medir efetivamente o consumo de água na cidade. No futuro, quando houver recursos, a entidade planeja instalar hidrômetros nas residências também. A ideia é exatamente essa, catalogar. A gente conseguir fazer uma estatística de consumo na cidade. Porque até hoje a gente sempre fala de um consumo meio que proporcional. Fala-se até de 400 litros por pessoa gasto nessa cidade. É um consumo muito excessivo. Então, para que a gente tenha esses dados com mais propriedade, a ideia é instalar alguns hidrômetros para que a gente faça essa leitura e faça uma mostragem de quanto de fato mesmo a cidade gasta. Apesar de haver um edital de consulta pública sobre a gestão dos serviços de água e esgoto do município, o prefeito de Ouro Preto declarou que não existe a possibilidade da Copasa assumir a gestão do sistema na cidade. Estamos buscando, sim, parceiros na questão do saneamento básico. Abrimos um edital e vamos buscar parceria nesse sentido e vamos resolver esse problema de saneamento básico. E com isso, esperamos que nunca mais pessoas venham fazer boada na nossa cidade. O que nós queremos é resultado, é serviço concreto, principalmente para os mais pobres, para as pessoas humildes que esperam água e esgoto na sua casa para que possamos também melhorar os indicadores de saúde. Hoje, muitas questões da saúde são relacionadas ao esgoto que às vezes correm em céu aberto pelos córregos. Então, isso tem que ser olhado e estamos fazendo e esperamos que a população compreenda o nosso esforço e que nos dê total apoio nesse sentido. Queria dizer para todos os moradores do nosso município, primeiramente, que esse boato de Copasa é mentira. Isso toda vez se levanta essa questão, sempre se fala nisso. E é bom termos agora essa oportunidade, com um ano só de administração, para dizer para todos não há Copasa no município de Ouro Preto. O que há é o interesse nosso, de uma gestão eficiente, de fazer o saneamento básico do município. O executivo alega que não há recursos suficientes para uma gestão efetiva de água e esgoto. Mas a população de Ouro Preto se divide quando o assunto é a possibilidade de pagar pelo serviço. Eu acho que não é necessário. Eu acho que o SEMAI hoje faz um serviço até bom para a cidade. Porque Ouro Preto tem muita água. Falta a gestão, encaminhar as coisas direito, fazer as coisas direito. Olha, pela qualidade de água que a gente tem aqui em Ouro Preto e a quantidade de água que tem, eu acho que falta aí uma administração melhor da água. Pouco que a gente entende, Ouro Preto é bem farto de água. Mas nada como um conforto, nada como uma coisa 100%. Então, eu concordo, sim. A cobrança é viável. Viável porque a gente vai tomar água de qualidade. Eu acho que a gente, tendo um bom serviço, pela saúde, a gente paga.